O Senhor olhou a terra do alto céu O Senhor olhou a terra do alto céu Bom Senhor, permaneceis eternamente De geração em geração sereis lembrado Levantai-vos, tem de pena de se amar Já é tempo de mostrar misericórdia Pois vossos servos têm amor aos seus escombros E sentem compaixão de sua ruína O Senhor olhou a terra do alto céu O Senhor olhou a terra do alto céu As nações respeitarão o vosso nome E o Rei de toda a terra, vossa glória Quando o Senhor reconstruir Jerusalém E aparecer com gloriosa majestade Ele ouvirá a oração dos oprimidos E não defesará a sua prece O Senhor olhou a terra do alto céu O Senhor olhou a terra do alto céu Para as futuras gerações Se escreva isto E o povo novo a ser criado Louve a Deus Ele inclinou E o Senhor olhou a terra do alto céu E o Senhor olhou a terra do alto céu Para os gemidos O Senhor olhou a terra do alto céu O Senhor olhou a terra do alto céu O Senhor olhou a terra do alto céu O Senhor olhou a terra do alto céu